Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E conforme eu havia prometido, duas partidinhas com KV1 Dessa vez sem bote algum Na verdade, essa partida é contra Tier 6 E também a próxima partida, Titio Black de Bottom Tire Completamente jogando uma partida do Tier 7 E foi uma partida bem inusitada Bom, o que você faz quando cai numa pinha desse E você tá bottom tire E a primeira coisa que vem à mente Aonde eu vou me posicionar Se vocês forem perceber aí, o nosso KV2 foi lá pra cima E a única pessoa que tá próximo a mim aí É esse aí E eu entendi que ele tava vindo pra onde eu estou Então não fiquei muito preocupado em não ter cover Pelo menos mais uma pessoa vai tá comigo aqui Titio dá uma olhadinha aqui Apesar de ser perigoso Porque afinal de contas podia ser traqueada aí a qualquer momento E terminei vindo pra essa posiçãozinha padrão aqui Já que eu não tenho um mínimo de mobilidade Não tenho visão E a posição que eu gosto de ir Nesse spawn aqui É justamente o que? Ali naquele lag em F5 E sem chance alguma De poder tá fazendo isso Já passou aí Esse Crusader E... Cara KV1 Quando pega um Crusader Vocês vão já ver o que vai acontecer Não tem escapatória É um só 450 Direto na fuça E agora aparece aí o T1 Heavy Nosso AI Chegou junto Então Tenho aí esse cover E na verdade Um belíssimo cover Tiger 1 Na verdade aí O HT né E... Tigerzinho japonês É... Tem um bom DPM Mas isso aí não impede De eu tá trocando alguns tiros Você vê aí que eu tô Fico de trás dessa pedra Tem uma certa cobertura E olha só que beleza O AI Deu um amor hack Nesse Tiger Mas o meu grande medo Nessa partida aqui É o KV2 E... Por que que eu tô mostrando Essa partidinha aqui? Bom 1 Eu tinha dito que eu não ia jogar Não ia colocar aquela partida apenas contra bot Mas sim também contra players Você jogar com um canhão derp Contra players Mesmo que tira acima do seu Não é tão ruim assim Desde que é claro Você não esteja jogando sozinho Afinal de contas Você não vai ter DPM Não tem reload E... O damage não vai ser alto Caso os seus inimigos tenham aí Muita blindagem Como esse AI Tava aqui comigo Eu resolvi Tá auxiliando ele Jogando junto com ele Mas... Cara Fiquei Bolado Com esse KV2 Vindo ali Eu falei Porra esse bicho vai dar um tiro aqui Vai matar nós dois Mas... Mas... Por sorte O KV2 resolveu não vir E a outra coisa Que eu queria estar mostrando É o que? O KV1 Como alguns outros DEMPs aí Quando está em uma distância curta Dificilmente ele erra tiro E como você basicamente não precisa de acertar pontos fracos Mas sim acertar alguma região dos tanques E... Não entendam o que eu estou dizendo Para vocês atirarem a Bel Prazer Da maneira que vocês decidirem Mas sim o que? Se você não precisa estar mirando ali naquele pontinho fraco E não vai dar bounce Não vai dar ricochete Dificilmente vai dar um block Ou seja Você consegue dar damage free Assim como apareceu Esse BDR Então você tem a certeza do que? Caso você tenha um cover físico Você sabe o que? Então o inimigo vai ter que mirar em você E você muitas vezes Vai pegar uma posição E vai conseguir atirar nele Antes mesmo dele fechar a mira em você Essa é a vantagem de você jogar com DR Você vê aí o BDR Atirou agora E olha só Será que a Bel não tem precisão? Olha só Meu amigo Não tem para onde correr Na verdade Agora Sobrou o que? Dicker Max Vindo aí E o KV2 Que terminou desaparecendo É O AI Não olhou muito bem Esse mini mapa dele E Ele vai ser penalizado aí Por isso Você vê aí O AI Um tank gigantesco Muito lento Ou seja Um alvo Muito mais fácil Ainda Intentivo agora Vai justamente ali no Dicker Max Vou dar um tirinho nele Vou matar ele E o próximo damage de partida Que eu ia dar nessa daqui É justamente numa grille Numa artilharia E agora Vamos para esse segundo mapinha aqui E Não se preocupa pessoal Que eu vou estar deixando um resultado aí Das duas partidas Tá? Para vocês disponível Nos comentários Eu sempre deixo fixo ali nos comentários Ou quando não deixo Peço para que me lembrem E Para vocês poderem ver O que justamente acontece Agora meus amigos O que que ocorre Nesse mapinha Primeiro de tudo Titio odeia Esse mapa Esse mapa Eu achava Péssimo jogar Em tiers Mais baixos E Graças a Deus A Wargaming Entendeu Que acima do Até o tier 7 Esse mapa Cai Passou disso Não cai mais Ou seja Se você joga o tier 8 Para cima Não tem perigo De você Encontrar A desgraça Desse mapinha E titio jogando aqui Botam o tier Um tanque Conforme eu falei Não tem visão Não tem camuflagem Não tem mobilidade O máximo Que você pode fazer É tentar Dar algumas Desnaipada E Esperar Até que o inimigo Avance Na sua posição E é justamente Isso que eu vou estar fazendo E Conforme vocês percebam Aí O que que acontece Os times Geralmente Se dividem Aí Entra a linha 1,2 E a coluna 9,0 E olha só Taipinho 64 Arriscando A sua vida Mas Ali é uma posição Muito forte E Eu resolvi Não ficar dando mole E olha só Que beleza Eu estou vendo Esse AC45 Também tem um T3485M E o que que titio falou Tem que ter Paciência Você vê aí Essa jaguinha Aí O que que está acontecendo Com ela O que que eu vou fazer Vou tentar Dar ali Um blind Na verdade Eu nem me lembro Se eu acertei Esse tiro Mas Uma das melhores Partes desse vídeo Vai estar vindo Justamente agora Que é o que É Cara Antes você está fazendo Um avanço Trata de olhar Quem é que está ali perto E não é porque Você é top tier Que você vai fazer O que você quiser Olha só Esse AMX Tomou-lhe um balaço Velho E eu falei Pô Metade do damage Que eu esperava Para essa partida Eu já dei Com um tiro Só E É o que eu falei Você vê aí KV1 Do Com as snipadas Quando posso E esperar O inimigo Chegar junto Só que Eu estou De bottom tier E Esse BDR Coitado Além de ter me atrapalhado De acertar esse tiro Mas agora não E olha só Derp 461 Com esse tiro Eu falei Bom Já posso morrer Eu estou tranquilo E esse BDR Vai servir Para mim Depois De cover Dei aquela snipada 469 Olha só Esse tiro Que eu acertei No KV1S São tiros De sorte Mas Cara KV1 Me surpreende Bastante É uma pena De ser um tanque Tão Tão Lento Assim Mas Ainda assim É um tanque Que Dá para você Fazer Dá para você Jogar Contra Tires Mais alto É lógico Que você não vai Trocar tiro Com o pesado Do tier 7 Feito Esse T29 Mas se o cara Vacilar Você consegue Fazer alguma coisa Olha só Que beleza O SP Resolveu Vim para cima De mim O que eu odeio Nesse mapa Pessoal É justamente O que O time Que avança É o time Que vai ser Canalizado E cara Quando você é exportado Você toma tiro Até do buraco Do bueiro Você leva tiro Nesse mapa O que é terrível Você vê aí O T29 É Ficando Completamente De lado Para mim Eu vou Ficar atirando Aqui Para não acertar A track Dele Absorver Muito damage Atirar Conseguindo Causar o máximo De damage Aí E Está perturbando O T29 Enquanto dá Até mesmo Porque Agora só está Titio E tem esse PZ Junto comigo E olha A bobeira Desse cara Deu esse tiro Aquela coisa Ah Estou de top tire Posso fazer o que eu quiser Vou entrar de lado Cara Você não vai entrar de lado Para um tanque Com Damp E foi justamente Isso que esse cara fez Terminou Caindo nessa bobagem Nisso aí Titio Já está com 1931 De damage Já estou Completamente Satisfeito Então Eu até pensei Que mais gente Ia estar Criticando Titio Está jogando Contra bot Aquela coisa toda Mas Esse vídeo aqui É justamente Para mostrar Que não são Apenas partidas Contra bot Então Por mais que você Caia diversas vezes Muitas dessas Você vai terminar Caindo Contra players E aí sim Você vai precisar De dar O seu melhor Para você conseguir Causar O máximo De damage Numa partida Que complica Muitas vezes Aí para você Principalmente Para você Que esteja Procurando Alguma marca Já vou deixando Aqui para vocês Meus queridos Toupando A linha do Leo Na verdade Já peguei O Leo 1 O PTA Já fiz Maravilhosas Partidas Com ele Provavelmente Vai ser Um dos próximos Vídeos E hoje Também Já recebi A Emil 1951 Espero estar Trazendo vídeo Em breve Para vocês Então meus queridos Vou ficando por aqui Essa partidinha Essas partidas Conforme eu tinha Prometido Deixo para vocês Um grande abraço E até mais Pessoal Tchau 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 Tchau